O que? Ei, contando meus platos Ei, sou um nega de verdade Cola comigo, baby, eu tô dormindo na necessidade Sou um moleque, me sagaste No vídeo eu acabo com a tapaz Não sabe do que eu sou capaz Sou um nega de verdade Cola comigo, baby, eu tô dormindo na necessidade Sou um moleque, me sagaste No vídeo eu acabo com a tapaz Não sabe do que eu sou capaz Saí da minha cidade, só volto pra ela Lotado de dinha Suidade de lua na bruxa, já solta todo dia É um halloween Gajas que eu nunca vi Tem o número do meu telefono Se é pra somar, coloca o meu ponto Mas se passar essa cabeça é só Saí da minha cidade, só volto pra ela Lotado de dinha Todo dia é um halloween Gajas que eu nunca vi Tem o número do meu telefono Se é pra somar, coloca o meu ponto Mas se for pra trás é precisão Ei, gente Sou um nega de verdade Chora com a venda verde e eu tô dançando É de verdade Sou um moleque, me sagaste No vídeo eu acabo com a tapaz Fala, tudo bem? Eu sou teu boi? Evan, Evan, Evan Maurílio comigo Velho crânico CD nas TIA 20 Desse aí vamos reagir pra The Vasto Prod Oro no Dente Com participação de Cristal Genuíno Pai e Trulinho Genuíno Pai Salve Pai Geral Salve Pai Geral, salve pra você Vou ouvir, escuta a música que tá no fundo Temos a meta aqui Correndo agora no canal de 500 mil inscritos Então deixe seu like no seu comentário Escreva no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum lançamento Desse mata poucas Rai Reis, sem mais demora Vamos pro vídeo 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 Trapaholics Trapaholics, next tape Isso é só pra querer relíquia, mano Isso é só pra querer relíquia Trapaholics, next tape O que? Minha vida tem sido assim, liga Me sinto tão calma igual a Johnny One Os cara tem tempo pra brigar Eu gasto energia no microfone Mas você não estuda é igual Você tem que dizer I'm the only one A Cristal não me deixou me preparar Olha o Cristal, Cristal, calma, calma, calma aí Ela não me deixou me preparar Ela não me deixou me preparar Não, pô, a Cristal, assim não Temos que voltar Pô, assim não, tem que ser algo Pra começar, não pode ser assim logo, pedrada, mano. Eu mal tenho acabado de falar pra vocês se inscreverem no canal. Já vem assim com flow. Porra. Calma. Agora tamo preparado. Cara, tem tempo pra brigar, eu gasto energia no microfone. Cara, tem tempo pra brigar, eu gasto energia no microfone, eu gasto energia no microfone, eu gasto energia no microfone, eu gasto energia no microfone. Uhul! Uhul! Vamos. Uhul! Uhul! Eu não sei se ele quer que ele tá fazendo bem nessas drogas Bando no bolso dos moleques Debaçando um bicho que freve Debaçando um bicho que freve Demastia é uma assidora, né? Ei, queira, Cristal! Lança! Biscoi! 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 Cedo pra parar Muito pra vencer Essa é a minha vida eu não posso mudar Ai, 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 ai Cristal quebrou Drip, né? Quebrou meu dinheiro Bata lá nesses bravos Eu quero que eu sou ever Plano David True Vigilite quando cê nem pisar pro Alvorada pressa, hell no go Quebrada, rara, jogador E pra esse cara devaçou Presta atenção nos cortes É a visão do colorê Sabor de anse nos blackheads Só preto e resumir Esse é meu lugar Digam back Vão no dente pra Preto superstar Esse flash só me faz brilhar Superstar Isso aqui Cedo pra parar Muito pra vencer Essa é minha vida eu não posso mudar Ai, 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 ai Yeah Yeah, Devastu, yeah É, acho que... A gravação, é Bravo Salve geral, maniga, salve geral, maniga, salve geral Trampo brabo Trampo brabo, you know, trap que vira funk, funk que vira trap No linhas pesadas de todos os MCs, flows, drip, you know, cristal tomando onda Chegou numa parte muito única, né Encaixou tudo assim de um jeito muito brabo Yeah, mano, pô, genuíno, genuíno é muito brabo, mano, eu conheci o trampo dele através dos meus bifes E, mano, tem que ouvir mais desse mano também, mano, ele é brabo, ele é brabo, mano Yeah, tudo bem quebrou também, mano Tudo bem quebrou, Cristal conduziu o som Cristal, todo mundo fez a sua parte Ficha técnica, diretor executivo, Devastu, diretor Devastu, direção de fotografia Devastu e Moá Búfalo Assistente de câmera, só faltava ser Devastu, assistente de câmera O cara é diretor e assistente de câmera Aí, assistente de câmera Moá Búfalo e Zé Bola Edição em cor, Devastu, Stylist, Luiz, Gustrava, Assistência J, muito raro Rodrigo Davis, NTP Filmes, Rafael Puglia, Wiki Powers Modelos, Sorriso Negro, MT Hype, Alessio, Outness, eu nem percebi Outness Eu vi, eu vi, eu vi MDN, Beats, Make, Luiz, Gustrava, Drone, Nene, Flux, Imagem, Produção em direção musical Devastu, Mix, Devastu, Maestri, Coimbra Mastering, Apoio Edifier, Elight Cam, B.O.G. 3 Tiago Pessoa Joias E toda a comunidade do Jardim Nakamura, Makari, Pretos Pau Yeah É isso Boa, niggas Meta, aqui é um time inscritos Yeah, vamo bater Deixa o like só comandante, escrevendo no canal e também no canal de educação Quando cadê a nossa medita de motherfuckers live, yeah Papau, dinastia, fico Au, let's go, zigo Tchau Tchau Tchau